A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz. Desta vez, Evolução em Dois Mundos. Encerrando agora o capítulo 14, que ele intitulou Simbiose Espiritual. E hoje vamos pegar o subtítulo Outros Processos Simbióticos. Começa André Luiz a nos falar assim. De outras vezes, o desencarnado que teme as experiências do mundo espiritual ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda, se possui inteligência mais vasta que a do hospedeiro, inspira-lhe a atividade progressiva que resulta em benefício do meio que se vincula, dá o como sucede com a bactéria nitrificadora na raiz da leguminosa. Então, vamos aqui observar dois pontos, dois níveis de atuação. Aliás, a primeira questão é, esse processo acontecendo com o desencarnado que teme as experiências do mundo espiritual. Então, temer a experiência do mundo espiritual é o quê? É ter como única referência a vida material, meus amigos. É, muitas vezes, até saber no cognitivo para assumir o seu papel diante da vida. Então, eu sei que tem a vida espiritual. Olha só, eu sei que eu vou morrer um dia, mas aí eu coloco esse dia bem para longe, bem para longe mesmo. E a partir daí, comamos, bebamos, dancemos e nos refastelemos na vida material. É essa a experiência, né? Eu só consigo ver como alegria, eu só consigo ver como realização, eu só consigo ver como ocupação do tempo as atividades atinentes à vida espiritual. Percebemos? E aí, no fundo, eu temo esta realidade, eu fujo desta realidade, da realidade espiritual. Outros espíritos, outros espíritos, alguns de nós, já que a lei de Deus está na consciência, teme a consequência. Quem será que eu vou encontrar? Como será que eu vou encontrá-los? E, muitas vezes, o fruto de uma reflexão das palavras que foram mal ditas, dos maus feitos, das inimizades, dos maus sentimentos, às vezes até das mentiras, do mau aproveitamento do tempo. Muitas vezes, promessas não cumpridas. A gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente empenha na nossa palavra, nas promessas que se tem. Ah, Deusa, mas aí eu prometi alguma coisa num tempo de ignorância. Agora, eu estou vendo que não é o melhor. Vamos fazer o destrato? Se for assim? Ah, eu prometi que, acima de qualquer coisa, eu cuidaria daquela mala que você deixou, que jamais eu me disparia disso. Mas aí, o tempo passou, eu vi que eu não preciso daquela mala, que ela pode ser útil para alguém, que ela está trazendo traça, está trazendo mofo, está trazendo prejuízo para a casa. E aí, a gente dá um avisozinho. Ué, Deusa, como é que eu vou poder dar aviso se fulano já desencarnou? Ah, mas eu falo. Olha, fulano, enquanto você usou, enquanto você esteve aqui, esse objeto, ou esse livro, isso aqui foi útil para você. Mas agora, com certeza, não cabe mais. Na nossa casa, na minha vida, não é? Ele está causando, inclusive, prejuízo. E ele pode ser útil a alguém. E aí, a gente se desfaz daquilo e não vai ter dúvida. Ah, mas é o fulano para me cobrar quando desencarnou? Não, eu avisei. Se eu avisei, se eu destratei, não tem problema nenhum. Eu já compartilhei com os amigos, algumas vezes, no momento que a gente teve que desmontar a casa da tia, lá de 96 anos. Então, muitos objetos, muitos mimos, sabe? Muita coisa até bonita. Mas aí, a gente foi, eu ia avisando. Olha, isso aqui foi para o asilo tal. A gente não tem necessidade de tantas peças desse tipo. Mas lá é um lugar frio, em que pessoas necessitavam ficar bem agasalhadas. Essas peças aqui vão para fulano que está passando por uma situação financeira difícil, não tem como adquirí-las. E assim eu fui dando uma destinação. E é muito interessante. Eu posso assegurar para vocês, para os amigos, para os ouvintes, que eu tenho certeza da satisfação delas. A ponto de nos vir na mente assim, está certo. O que você está resolvendo está tudo certinho, não há problema algum. Porque também é uma forma respeitosa de tratar. Então, eu não tenho nada a temer na desencarnação de encontrar com essas pessoas, porque a minha relação foi respeitosa. E, em última hipótese, tudo em última análise, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu faço, se eu procurar pautar a minha vida, tendo Jesus por mestre, por guia, e daí o conceito que o verdadeiro espírita, aquele que luta pela sua transformação moral, e pelos esforços em domar suas mais inclinações. Não é de uma hora para outra que a gente vai ter essa transformação. Ontem mesmo, o programa gravado, nós víamos lá no debate na Ria, o nosso querido Eduardo, com a nossa querida Miranda, e ela falava dessa coragem que a gente tem que ter para olhar para a gente mesmo. Porque, de repente, a gente ter o conceito, estudar e despejar para o outro é fácil. E até despejar para o nosso intelectual também é fácil, mas ela colocava dessa questão de a gente ter um espelho diante da gente mesmo. E a gente vê naquele texto, naquela página que eu estou estudando, o que é em mim, o que é em mim que tem que ser mudado, que tem que ser trabalhado. Isso é um trabalho difícil, mas é um esforço, é um esforço. E esse esforço, ele vai gerar boas colheitas, vai gerar um respeito. É muito interessante. É uma vibração de respeito, sabe por quê? Quando eu começo a me adequar à lei, eu estou me autorrespeitando. E a vida me fornece de retorno aquilo que eu estou dando a ela. Então, muitos temem as experiências do mundo espiritual, ou outros aprisionam, estão presos àqueles que ficaram. É muito interessante isso, gente. Quando se fala em expandir a família, ter Deus como pai, olhar a família universal, não é assim, é querer enfraquecer o amor das relações mais íntimas, não, não é nada disso. Mas é a gente começar a criar ponto de referência. Entender o amor e entender o apego. Porque muitas vezes, eu tenho esse apego a quem ficou. E eu acho que a criatura não vai viver sem a minha presença, ou então eu julgo que eu não conseguirei viver sem a presença dela. E aí, o que que muitas vezes o espírito não consegue se desvencilhar? E não consegue, e não se desvencilha mesmo. Mas aí, muitas vezes, já que ele está ali, ele começa a inspirar atividades. E ele fala aqui, atividade progressiva que resulta em benefício do meio a que se vincula. E muitas vezes acontece isso mesmo, não é? A criatura, a partir da desencarnação de alguém, ela se sente animada a um trabalho do bem. Ela, às vezes, se sente animada até a trabalhar. Muita vida, ela vivia numa dependência, numa dependência até socioeconômica, daquele que desencarnou. Quando ele desencarna, ela, acostumada a um padrão de conforto, até acordando para o sentido da vida, começa essa pessoa a trabalhar. E aí, ela começa a beneficiar, é claro, a ela mesma, o meio em que vive, tal qual a bactéria na raiz do legume. E ele continua nos falando, André Luiz. Noutras circunstâncias, porém, efetua-se a simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece evado de ódio ou perversidade enfermiça, ao pé das próprias vítimas, inoculando-lhes fluidos letais. Seja copiando a ação do cogumelo, que se faz verdugo da orquídea, impulsionando-a a situações anormais, quando não lhe impõe lentamente a morte. Seja reproduzindo a atitude das algas invasoras no corpo dos anelídeos, conduzindo-os a longas perturbações. Fenômenos esses, no entanto, que capitularemos com apontamentos breves em torno do vampirismo, como responsável por vários distúrbios do corpo espiritual, a se estamparem no corpo físico. E aqui ele vai nos ajudando a entender essa questão. Muitas vezes, e aí é o caso negativo, em que a criatura não vai ser impulsionada para o trabalho, não vai ser impulsionada para o progresso, para o benefício do meio que ela está. É aquela situação em que a simbiose ocorre em condições infelizes. Por quê? Porque vai sair gente perdendo. Vai sair gente perdendo, né? Aliás, em verdade, os dois estarão perdendo. E aí, por que ele está com ódio? Ele está com a perversidade, enfermiça ao pé das vítimas. E aí, o que o ódio e a perversidade fazem na vida da gente? Contamina a psicosfera. Qualifica o fluido que está à nossa volta, e o nosso fluido de situações, quer dizer, envenena. Envenena esse fluido. E aí, o fluido envenenado, onde ele chega, ele vai causar o mal. Então, ele está falando aqui ao cogumelo. Lembra aquele que fica perto da orquídea e que vai sugando as energias dela? Ela vai ficando, vai crescendo de uma forma normal. E, às vezes, até ela venha morrer. Isso vai acontecendo com a gente. Essa perda da nossa vitalidade. Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço que é o do estudo das obras de André Luiz. Estudando, então, Evolução em Dois Mundos. Obra que o nosso querido André editou através de dois médios. Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos estudando o capítulo 14, que ele fala sobre simbiose espiritual. Estamos no sub-item, Outros Processos Simbióticos. E quando ele fala da orquídea, que o cogumelo vai e vai sugando, e ela acaba criando formas anormais, e muitas vezes ela não resiste, desencarna e está fazendo essa comparação com alguns processos graves, alguns processos obsessivos graves, em que a criatura fica desvitalizada. Então, começa desde uma pequena anemia, e daqui a pouco a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo. E se não forem tomados cuidados a tempo, a criatura acaba ficando em cima de uma cama, e muitas vezes até desejando, se abandonando para a desencarnação. E ele coloca aqui. Outras vezes, esse desencarnado, ele reproduz a atitude das algas invasoras no corpo dos anelídeos. Os anelídeos, gente, isso é a minhoca, são aqueles animais que não têm vértebras. E a minhoca, a sanguessuga, são os anelídeos. Então, muitas vezes, ele reproduz a atitude das algas, que invadem o corpo dos anelídeos, conduzindo a longas perturbações. E esses fenômenos, ele vai estudar mais tarde, para a gente entender essa gravidade dos processos obsessivos. E aí, ele entra num outro subtítulo, que ele nos diz, Ancianidade da simbiose espiritual. Começa dizendo assim, Justo assim, registrar, que a simbiose espiritual permanece entre os homens, desde as eras mais remotas, e multifares processos de medianismo consciente ou inconsciente, através dos quais, os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao habitar dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, absorver-lhe parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante, e nas virtudes vividas, lhes ofereçam material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem a necessária transformação com que se adaptem a novos caminhos e aceitem cargos novos à frente da evolução deles mesmos, no rumo das esferas mais elevadas. Então, aqui, meus queridos, ele vem dizendo da ancianidade, da antiguidade, dessa questão da simbiose espiritual entre os homens, sempre aconteceu. E aí, ele fala quem são os sugadores, vamos dizer assim. esses chamados mortos, que são os desencarnados, traumatizados ou ignorantes. Olha só, gente. Existem desencarnações traumáticas para o espírito que vai e muitas vezes para quem fica. Há desencarnações por acidentes, há desencarnações por traições, há desencarnações inesperadas, muitas vezes o espírito não se preparou para aquela ida. Então, ele está traumatizado. Nessa situação de trauma, fica um tanto difícil ele se adaptar à vida espiritual. O ignorante, aquele que ignora mesmo a realidade da vida espiritual. Fracos ou indecisos. Existem almas frágeis, almas fracas. almas indecisas, aquelas que sempre foram guiadas, aquelas que não tomam decisões. E muitas vezes na nossa família, a gente cria essas estruturas. Até com o... com o bom sentimento, com a boa vontade, com a boa intenção de ajudar os outros, a gente vai tomando as decisões pela criatura e tudo, providencia tudo. E aí, na hora que a criatura estiver sozinha e que tiver que providenciar, ela não vai conseguir tomar as decisões. Isso aí é um dos erros da educação protecionista, que é diferente da educação protetora. Proteger é oferecer ao outro, equipar o outro, é instruir o outro para que o outro consiga se manter, se manter de pé. O protecionismo, não, o protecionismo eu tiro do outro a capacidade de trabalho, de resolução, e aí, ele, quando desencarna, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar no habitat dos vivos, principalmente daquelas criaturas que o acostumaram a fazer assim, que não deram instrução, que não fortaleceram a sua atitude, que não o viram como espírito imortal, que não ajudaram a tomar decisões, as decisões não foram explicadas. A gente vê que muitas vezes as atitudes impositivas, as atitudes autoritárias, levam a criatura a obedecer por medo, sem entender o porquê daquele comportamento, o porquê aquilo é o melhor para ele. Então, eles vão ficar naquele núcleo porque não tiveram as suas asas, vamos colocar entre aspas, as asas espirituais fortalecidas para voarem, para verem o caminho, para traçarem rotas. Então, eles vão lá e absorvem parcialmente a vitalidade. Até que o encarnado se sentindo incomodado ou seguindo a própria lei do progresso com a força do próprio trabalho dele. Olha só, o trabalho. O estudo e as virtudes vividas vão oferecer material para as mais amplas meditações. Percebemos, meus queridos, como é que a gente enquanto encarnado, a gente pode ajudar ao desencarnado além da reunião da desobsessão, a reunião do atendimento espiritual. Na hora em que eu estou trabalhando em casa, em casa ou no profissional ou na casa espírita, o trabalho, mas o trabalho que é feito com consciência, o trabalho que é olhado como uma ocupação útil, que traz prazer, que traz alegria, em que a criatura procura se esmerar para fazer bem feito, para fazer o melhor. eu estou oferecendo a esse desencarnado, a esse hospedeiro, material para ele pensar. Me lembro agora de uma companheira que ia, ela, em função das dificuldades materiais, ela ia para a casa espírita andando um pedação a pé. E, naquele dia, e ela era dialogadora com os espíritos, e naquele dia o espírito chega e fala assim, eu conheço você, mas ela não dá muita atenção não, ela vai conversando com outro grupo de espíritos. E ele fala uma segunda vez, e na terceira vez, você me conhece? Conheço. E aí ele fala, você não mora numa casa assim, assim, assim? A dois pontos da sua casa não tem um bar? E aí ele descreve, pois é, eu fico lá. Eu fico lá e fiquei vendo como é que você passava com uma bolsa e um livro rápido e muito feliz. E eu vim. E aí não me deixavam entrar não, ficava lá fora. Mas dessa vez me deixaram entrar. Olha só, meus queridos, aquele amigo espiritual, ele foi conduzido pela alegria da companheira ao ir para a casa espírita mesmo a pé. E aí veio através de um médico que não sabia onde ela morava e não sabia desse detalhe todo. E aí a história bonita que foi, foi, quando ele foi convidado para ficar a casa espírita, eu disse, não, não, eu vou voltar para lá. E ela ficou até triste, né? Será que eu não consegui conversar, envolvê-lo? E eu disse, não, eu vou para lá para contar para os outros como é que é bom aqui. Olha ali a atitude dela. Ela, naquele momento, ela podia estar caminhando com raiva. Ela podia estar caminhando reclamando de estar caminhando, de não poder pegar uma condução. Mas a alegria dela, a postura dela diante do trabalho foi um elemento, foi um material para a meditação daquele espírito. O estudo edificante. Ah, meus amigos, a gente não sabe como é que esse estudo faz bem. aquele estudo que eu estou fazendo e a gente sabe de companheiros queridos que deixam a nossa rádio Rio de Janeiro ligada, né? E saem e deixam o rádio ligado, é baixinho, né? E falam assim, ó, quem está aí e quiser ouvir, vai ouvindo. E é muito bom. E é muito bom. É uma forma de evangelização. Mas quando a gente estuda também, indo à Casa Espírita ou não indo à Casa Espírita, a gente se coloca para estudar, a gente está oferecendo material de reflexão para esse companheiro. As virtudes, gente, como é que comovem os espíritos a nossa atitude de perdão, a nossa atitude de esforço, a nossa atitude de amor, de boa vontade, de tolerância. cada virtude que a gente adquire ou que a gente vive também é um material para o outro pensar. Ué, por que que o fulano é assim? A nossa atitude de aceitação daquilo que a gente vive, mesmo não sendo agradável, mas as situações que nos são dadas como provas e que a gente não consegue mudar. Essa nossa postura é o material que eu estou oferecendo para esses companheiros para eles perceberem que há uma forma diferente de vida. E a partir daí, ele pode se habilitar, como diz André, a necessária transformação. Ele pode se desejar novos caminhos. Ele pode aceitar encargos novos, porque eles vão evoluindo no rumo dessas esferas mais altas. Então é o nosso papel, graças a Deus, esse trabalho, esse papel é para todos nós. Às vezes a pessoa se fala assim, mas eu não sou médium, eu não tenho trabalho extensivo, mas com certeza temos esses espíritos que são os nossos comensais, que estão ao nosso redor e a gente pode contribuir com um pouquinho que a doutrina espírita está nos ensinando a olhar além. Agradecemos a Chico Xavier essa mensagem, esse estudo que foi dado em Pedro Leopoldo no dia dezesseis de março de mil novecentos e cinquenta e oito. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.